Para concorrer, é preciso morar em Indaiatuba ou em Salto, ter experiência profissional em atendimento ao cliente, ensino médio completo e laudo médico com CID para comprovar a deficiência. O trabalho inclui, além de receber o dinheiro dos motoristas e devolver o troco, também distribuir material promocional, prestar informações e auxiliar na orientação do tráfego. O salário não foi divulgado, mas a empresa oferece como benefícios convênio médico, assistência odontológica, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida e participação nos lucros e resultados. Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail seleção-colinasnet.com.br com o assunto Pedágio AB Colinas. O prazo para isso é o dia 6 de maio.